Já imaginou ter na palma da mão todas as leis estaduais que protegem o consumidor? Foi pensando nisso que a Assembleia Legislativa do Paraná desenvolveu um aplicativo fácil de usar e ilustrativo. Com o Agora é Lei no Paraná, todas as leis para o consumidor, criadas por nossos deputados, estão disponíveis com apenas um simples toque. Você pode exigir seus direitos onde estiver. São mais de 300 leis sobre compra e venda de produtos ou prestação de serviços. A pesquisa é rápida e pode ser feita por palavra ou categoria. Conheça onde a lei é aplicada, as penalidades, o autor e o texto na íntegra. Para tornar o conteúdo mais atrativo e didático, foi criada uma ilustração para cada lei. O aplicativo foi desenvolvido sem nenhum custo pela Assembleia. Mais de 16 mil pessoas já estão usando Agora é Lei no Paraná. Baixe também, se é lei, tem que cumprir. Acesse o site da Assembleia. Amém! Acesse a Documenta de haldeossongressão!